No ginásio José Dias de Almeida, o Mangueirinha recebeu o Campo Mourão e na roubada de bola de Gabriel, ele avançou e passou para Delegado fazer 1x0 o MEC. O Campo Mourão atacou, ninguém do Mangueirinha conseguiu cortar e ela sobrou para Lyon deixar tudo igual 1x1. Os donos da casa seguiram no ataque, troca de passes e Hulk fez 2x1 Mangueirinha. Mas no lateral de Tom, Pedro Carioca empatou 2x2. Nos segundos finais do primeiro tempo, tabelinha de Tom e Lé. Tom avançou pela direita e tocou para Pedro Carioca virar 3x2 Campo Mourão. Na volta do intervalo, saída errada do Mangueirinha. Lateral cobrado por Guilherme e Léo Costa mandou forte 4x2 Campo Mourão. Agora a reação do MEC. Troca de passes e Gaúcho descontou 4x3. Na reta final, ataque pela direita e passe para Malinha fazer o dele. Final, Mangueirinha 4, Campo Mourão 4. Mangueirinha em quinto no grupo B, Campo Mourão em terceiro no grupo A. E aí Obrigado.